Aje Dao, te-te-teiro, dao Dao, te-te-teiro, dao, dao Ah, labelle de ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Aço era a pele, beijo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Labela e de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Aço era a bela e de Ju era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Labela e de Ju Labela e de Ju Labela e de Ju Labela e de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas a bela e de Ju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Labela e de Ju E aí Ah, ei Ah, ei Do lado da L de Ju L de Ju Labela e de Ju Labela e de Ju Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas a bela e de Ju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Labela e de Ju E aí Ah, ei Ah, ei Ah, ei Canta, meu povo, agora Eu lembro A moça mais linda da praia de toda a cidade A moça mais linda da praia de Ju A moça mais linda da praia de Ju A joia 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 mais linda da praia de Ju